Bom, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, velho, deixa muito like aí embaixo, beleza? Porque eu vou tá selecionando algumas pessoas Pra vir aqui gravar comigo, hein? Com o Charuto Então, se você quer aparecer Deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Porque só vai aparecer quem deixar o like Se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí Deixa o seu like, se inscreve no canal E fiquem com o vídeo agora Errou Ah, eu cheguei primeiro Você chegou primeiro E eu cheguei primeiro Não tem nada disso, senhor Charuto Ah, lógico que eu cheguei primeiro Ai, vovô, eu não gosto desse lugar Para Eu sei que você ficou uma vez aqui Eu te salvei Mas a gente... Ah, tem até estrago teu ainda lá, ó Ah, eu que estraguei Eu vou estragar de novo Vou estragar de novo Eu não gosto desse lugar Meu Deus do céu Eles me sequestraram Eu achava que eu era O... Do clã Tchotsuki O rei do clã Tchotsuki Ai, meu Deus do céu Eu não gosto desse lugar Tá, Charuto Eu tenho que te contar Antes da missão Bom, a gente tá investigando Há muito tempo atrás E tinha uma energia poderosa Vindo daqui de novo Entendeu? Tá, e o que a gente veio fazer aqui? O que é essa energia poderosa? Bom, pelos meus cálculos Existe um artefato Muito poderoso lá em cima Que está emanando o poder Então, se estiver lá Eu vou te explicar Quando estiver lá dentro Tudo bem? Tá, tudo bem Mas será que não vai ter ninguém aqui? Porque se tiver um artefato Muito forte Muito poderoso Vai ter alguém Protegendo aqui, não vai? Sim Talvez eles conseguiram Restabelecer Quando o Naruto Deve ter quebrado aquilo Como assim? Ai Foi uma coisa quebrada Muito tempo atrás, entendeu? Tá, uma coisa que meu avô Quebrou há muito tempo atrás Beleza Foi na época do Tonelli Lembra a época do Tonelli? Não, né, vovô? Eu não estava vivo, né? Ah, mas tu estudou isso Na tua escolinha, não estudou? Ah, um pouco, vovô Mas digamos que eu matei essa aula Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Vamos lá, então Vai Ai, vamos ver O que tem aqui Ah, esse lugar Naquela época Tu não conseguia voar, né? É verdade, né? Agora eu consigo Isso é melhor Quase caiu lá de cima Claro que não Não Eu tive até que te salvar Ah, meu Deus do céu Beleza Agora ele vai ficar jogando na casa Vovô O que? Vem aqui em cima O que que tem aí? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Cadê você? Cadê você? Vem aqui Olha lá, vovô Ainda tem gente aqui Do clã Otsutsuki Ou descendente Olha lá Que impossível Olha lá, eles estão aqui ainda Como que eles estão aqui ainda? Então tem gente Do clã Otsutsuki Viva ainda? Eu pensava que não tinha mais Eu também pensava Ai, meu Deus do céu Isso não vai ser nada fácil O pessoal do clã Otsutsuki É bem forte Tá Será que a gente consegue Passar sempre Ser percebido por eles? Vamos sentar Ah Vamos Essa espada aí O que? Ele Ah, eu quero uma dessa É a espada de Suzano Ah Vovô, me dá a minha chama errada Está com ela Ai, meu Deus do céu Dá logo Calma, juto de invocação Ah, vovô E eu juro E eu juro Que eu não entrei no escritório do meu pai Pra pegar as outras armas lendárias Tá bom? Você não fez isso, né? Claro que não Saruto Depois a gente conversa sobre isso É, depois a gente conversa muito bem com isso Porque a gente tem que lutar contra eles Vamos lá Tá, vamos lá Então Ah 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 Toma É muito Eles são muito, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Eles são muito mesmo Muito mesmo Eles parecem com aquele nojento São seguidores dos Otsutsukis São mesmo Descendentes Ah Esses malditos Ai Ai, meu Deus do céu Tem mais lá embaixo Tem ainda na briga Meu Deus do céu Não acredito nisso Não acredito nisso Que tem um monte ainda Ah Toma isso Antes vocês conseguiam fazer isso comigo Agora vocês não conseguem mais Ah Madara Escolher O quê? Nada Nada, né? Ah Ah Tem que deixar ele não de horário Ah Eles são fortes Habilidades Habilidade de força Agilidade Tudo aumentada Meu Deus do céu Eu não sabia que você era tão forte Meu Deus do céu Tá Tá pronto Tô derrotando alguns Tá, parece que eles estão parados Ai meu Deus Eles quase me derrubaram Quase me derrubaram lá embaixo Cuidado vovô Eles são meio que fortes até Eles são fortinhos Eles não conseguem me acertar Por causa que eu tô com os movimentos muito rápido Ah Vovô Você não vale Esse seu sharingan Que tem todos os sharingans Lógico que vale Eu treinei ele Ah, eu também quero Mas tá Tudo bem Vamos lá Vamos derrotar eles Ah Eles são muitos Eles são muitos Vou desquiciar o meu sharingan Adorado Ah Vai vovô Isso Eu uso o sharingan Você finaliza eles Vai, 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 vai Ah O que? Cuidado, sua energia Eu tô bem ainda Eu ainda consigo lutar Eu ainda consigo lutar Tá Sua energia Sua energia tá acabando por quê? Não tá acabando Não tá acabando Eu consigo Não, mas eu tô sentindo que tá sendo sugada por quê? Eu acho que eles sugam o chakra, vovô Cuidado 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 Ai, malditos Eles não vão conseguir tocar em mim Maldito Pronto Pronto Eu acho que a gente tá acabando A gente tá acabando com eles, vovô A gente tá acabando A habilidade De força Desativar Boa, boa, boa Tá, eu acho que a gente acabou com eles Faltam poucos, vovô Faltam poucos mesmo Isso Isso Pronto Caramba Vovô Ai, tem mais um ali Tem mais um aqui Pronto Tem mais ainda? Tem mais lá embaixo Mas acho que eles não vão ver a gente daqui Deixa eles, deixa eles São meio burro Vovô, então quer dizer que ainda tem descendente do Klaututsuki vivo ainda? Sim, e seguidores também Esse é o problema Ai, tem mais um aqui, meu Deus do céu Cadê? Aqui Morre E mais outro aqui no outro lado Toma, seu seguidor Derrota ele, vovô Derrota eles Vem cá que eu vou te ajudar Pronto Meu Deus, vovô Eu não sabia que tinha Eu achei que aquele Como é o nome daquele carinha mau que foi lá na vila O... O Momoshiki Eu achei que ele era o último do Klaututsuki vivo Pois é, parece que tem muitos ainda Mas tá Mas me dá uma pergunta Por que será que eles estão tão reunidos aqui? Deve ser pelo negócio que você falou lá, vovô Pela fonte de poder Pela fonte de energia Mas eu sinto que alguma coisa aconteceu na terra, hein? Você acha? Sim, também Tá, ok Não podemos nos preocupar com isso agora Temos que nos preocupar aqui mesmo A gente tem que procurar quem está a fonte de energia, vovô Vamos procurar, vamos procurar Se eu não me engano, meus ninjas disseram que era por aqui Calma, eu tô aqui em cima já, vovô Vem logo Ai, meu Deus Ativar Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, pode ser por aqui Deixa eu ver Onde é que pode ter? Ali foi onde eu caí aquela vez E você me salvou Saruto O que foi? Vem aqui em cima Meu Deus Por que tem uma bola desse tamanho Com uma cor preta aqui? Isso, eu já sei o que é Calma, não entra, não entra Não pode... Por que não? Tem uma escada aqui Uma escada? Sim Dá pra ver que ela é de ouro mesmo Ouro maciço Ah, tá, encontrei Vamos entrar, vovô? Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com isso Eu não posso encostar nisso Só você Por que não? Você é... Hã? Por que não? Você é um descendente... Só você é um descendente, Hilga, entendeu? Meu Deus Que lugar é esse, vovô? Está ativo de novo O que é isso, vovô? Você não me explicou até agora Isso aqui é um... Como eu posso falar É como se fosse um artefato antigo Hilga, entendeu? Da família Otsutsuki Sério? Sim E eles usavam isso aqui como... Eu posso falar Usava pra algumas coisas Como absorver e amplificar a energia natural E também Quando ele é destruído Vários Miyakugans saem dele, entendeu? Ah, e agora eu estou sabendo O que a gente está falando, vovô Isso é meio que o Tensei Gandhi Ramura Meio que o artefato deles Sim Mas, vovô, meu... Meu avô, não tinha destruído isso? Parece que eles conseguiram Reestabelecer isso Meu Deus do céu Tá, e você quer fazer o que com isso? A gente não pode levar isso pra casa Não, a gente vai levar sim pra casa Tá Deixa eu ver se eu entendi um pouco Você quer usar isso Pra meio que absorver os poderes de Koga? Ah, você tá entendendo onde eu quero chegar Nossa, vovô, você foi muito longe Eu sempre estou a três passos à frente Agora, vem cá Me ajuda aqui Me dá energia aqui sua Tá, tudo bem Mas como que a gente vai levar isso? Vai, vovô Jutsu! Transfusão de sangue Toma, vovô Meu Deus do céu O que a gente tá fazendo? Calma, se eu tiver sangue Isso aqui na minha... Se eu tiver seu sangue aqui Eu posso... Você conseguiu? Eu posso carregar ele Sim Eu estou ativado com a força Do meu manga aqui Meu Deus, como você vai passar? Você conseguiu passar pela porta? Meu Deus Isso Vamos lá Vovô, olha o que a gente tá levando pra vila Aonde a gente vai colocar isso na vila? Calma, relaxa A gente coloca lá em casa Acho que o Boruto nem vai notar Tá bom Então vamos logo pra vila Vai, vovô Calma, vem aqui O que foi? Vem aqui embaixo A gente tem que ir pro mesmo lugar Onde a gente entrou Vem Tá, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui, vamos Tchau, vamos olhar